Tortinha deliciosa de abacaxi é a receita de hoje! E bora preparar o recheio! Coloca o abacaxi em cubinhos na panela, adiciona o açúcar mascavo que vai dar uma cor linda e um sabor especial, o açúcar refinado e a canela. Em fogo baixo, vai misturando até que o abacaxi comece a ficar macio. Agora adiciona o amido de milho dissolvido em água e vai misturando até que comece a engrossar levemente. Pronto! Quando o seu recheio esfriar, é hora de fazer a montagem. É só colocar esse recheio na massa folhada, fechar muito bem, passa para uma assadeira e pincela uma gema por cima. Agora é só levar para o forno por mais ou menos 30 minutos ou até que elas fiquem douradinhas. Finaliza polvilhando açúcar e canela por cima e tá pronta essa sobremesa deliciosa com o recheio de abacaxi super cremoso. É uma sobremesa muito fácil e perfeita, né? Para quando você tiver com vontade de comer um docinho.